Olá, tudo bem? Aqui é o Gerson Bençol das plantas. Aquilo ali é o IP branco também. É uma planta muito bacana, o IP branco. É uma planta também que ela se multiplica por semente. O IP branco, quando você planta ele em calçada, ele é um show de bola também. Então isso aqui, ele tem as folhas menores, você pode observar. Ele tem as folhas menores e as flores dele são brancas. E as suas sementes são menores também. Então isso aqui é o IP branco. E também você pode observar que o galho é também diferenciado também. Então tem um forte abraço, fica com Deus. E continue dando um like e se inscrevendo no canal.